Hoje eu quero te mostrar uma matéria recente da rádio CBN. Nessa quinta-feira, dia 27 de abril, o canal de notícias abordou o assunto da volta de brasileiros que residiam em Portugal e trouxe dados muito interessantes. Vamos dar uma olhadinha neles? Olha, a matéria fala que entre janeiro e março deste ano, a Agência da ONU para Migrações recebeu 363 pedidos de auxílio de brasileiros que querem retornar ao país e não possuem condições financeiras para isso. Esse número representa uma alta de quase 300% em relação ao mesmo período de 2022. O Programa de Apoio ao Retorno Voluntário e à Reintegração, que faz parte da Agência da ONU e que auxilia imigrantes para voltarem ao seu país de origem, recebeu em média 4 pedidos de ajuda por dia de brasileiros que queriam deixar Portugal. Nos três primeiros meses de 2022, o número já era considerado alto, foram 125 pedidos de ajuda, mas em 2023 bateu recorde e quase triplicou essa quantidade de pedidos ao programa. Segundo a Agência da ONU, nesse ano, 97 pessoas que viviam em Portugal e pediram ajuda já conseguiram voltar ao Brasil. Eu já trouxe por aqui no canal sobre pedidos de ajuda que são feitos ao consulado brasileiro, mas em entrevista à CBN, a advogada de imigração Ingrid Baratini afirma que o governo federal não é obrigado a levar brasileiros de volta ao país. A especialista orienta a buscar ajuda com amigos e parentes, negociar taxas com empresas aéreas e procurar informações no consulado, mas que o consulado tem outra finalidade, como a emissão de vistos e o apoio em caso de guerra, por exemplo. Ela cita também o caso da pandemia de Covid-19, onde as fronteiras de Portugal ficaram fechadas por alguns meses, ninguém podia entrar ou sair do país, mas o governo brasileiro, por intermédia do consulado, conseguiu negociar com o país para disponibilizar aviões de Portugal para o Brasil com pessoas que necessitavam regressar ao país, seja porque estavam aqui passando apenas um período ou porque perderam seus empregos e acharam melhor retornar. A advogada de imigração reforça que o governo federal tem responsabilidade com os cidadãos nacionais nesse sentido, no sentido de uma calamidade. Em suas palavras, abre aspas, uma pessoa em específico não vai ter esse atendimento personalizado, se não, vai todo mundo tentar e depois, não dando certo, vai voltar às custas do governo brasileiro. Fecha aspas. Procurado pela matéria, o Itamaraty disse em nota que a repatriação é uma medida excepcional de assistência, destinada então a pessoas efetivamente necessitadas e em situação de vulnerabilidade. Eu também já trouxe vídeo por aqui sobre o CLAIM, os Centros Locais de Apoio à Integração de Migrantes. Eles são espaços de acolhimento, informação e apoio em diferentes áreas. Por lá, o estrangeiro pode solicitar informações para se regularizar no país, para conseguir acesso à saúde, já que muitos centros de saúde em Portugal apenas disponibilizam o número de utente para quem já está com o título de residência em mãos. Isso varia aí de centro de saúde. O meu mesmo eu consegui antes da minha autorização chegar, mas muitos amigos meus não. Então, o CLAIM pode te auxiliar e ajudar nisso. Eles também te auxiliam com o retorno voluntário, no caso desses pedidos de ajuda para retornar ao país de origem. Atualmente, existem mais de 150 CLAIMs distribuídos de norte a sul do país e também nas ilhas. Os serviços de atendimento são gratuitos, basta procurar o mais perto de você. O CLAIM também ajuda com informações sobre trabalho e habitação. E esses, inclusive, são os dois pontos que mais impactaram a vida desses brasileiros que solicitaram apoio para o regresso. A falta de trabalho na baixa temporada, no inverno aqui de Portugal, e o grande aumento nos aluguéis são, sem dúvida, os fatores mais importantes para que tantos estrangeiros tenham desistido do país. Nós falamos e escutamos muito por todo lado aqui que Portugal precisa de estrangeiros, que Portugal precisa de mão de obra, que tem emprego aí aos montes. Mas é muito importante frisar que também tem períodos do ano que a vida por aqui muda bastante. A começar pelo clima, pelas estações do ano. Você já parou para pensar que aqui no país uma mesma cidade pode fazer 42 graus no verão e 0 grau no inverno? Que muitas pessoas que entram no trabalho cedo vão precisar ali, ó, raspar gelo do carro para poder pegar a estrada? E que transporte público só encontra praticamente nas cidades grandes? Cidades essas bem mais caras para se morar. Tem muita gente que não se adapta a essas mudanças. E é no inverno que muitas empresas fecham. Fecham mesmo e voltam meses depois. Eu já tive conhecidos que trabalhavam em fábrica e que relatavam que as empresas mandavam quase todo mundo embora no final do ano, porque a demanda do produto que é fabricado não é comercializado nessa época. Os comércios e serviços precisam de mais trabalhadores na época do verão. Esses são os meses em que Portugal recebe maior número de turistas, em que acontecem as férias escolares, a família passeia mais, consome mais, ocorrem muitos eventos por todo o país. E o país muda completamente. No inverno as pessoas ficam mais reclusas, mais em casa. Com isso muitos comércios optam por nem funcionar ou por diminuir a carga horária. Então tudo isso precisa ser pensado. Há ainda aqueles que pensam que vão vir para Portugal ganhar dinheiro, que é bom receber em euro, né? Mas olha, para esses eu tenho uma coisa para contar. O país tem um salário médio de 1.411 euros. Esse é o salário médio. Quem é recém-chegado por aqui, sem contato, sem formação nas áreas em desenvolvimento, vai aí na maioria das vezes receber o piso salarial, 760 euros, ou por volta disso. Faz as contas aí de quanto você precisa para viver aqui. Portugal é o país com décimo salário anual bruto mais baixo da União Europeia. E o que falar da moradia? Portugal vem sofrendo com os aumentos constantes no âmbito da habitação. O governo português tem tentado conter esse problema. Por aqui tem vários vídeos sobre o programa Mais Habitação, explicando aí as medidas que o país tem colocado. Mas primeiro de tudo, ainda não sabemos se haverá grandes resultados. E segundo, os resultados aparentemente não serão imediatos. Então, o que fazer? Olha, eu me lembro que há dois anos atrás, nas minhas pesquisas sobre moradia, era muito fácil encontrar apartamentos em cidades menores no valor de 350, 400, 450 euros. Hoje é praticamente impossível. Você entra no site idealista.pt e os imóveis, nas mesmas condições dos anteriores, hoje custam 650, 700, 750 euros. Pare para pensar uma coisa. Se o salário médio em Portugal é de 1.411 euros, se você ganha menos do que isso, mais da metade aí vai para o aluguel. E ainda tem as outras contas, né? Água, luz, gás, comida, transporte. A conta fecha? Olha, até mesmo os quartos. A gente por aqui está sempre de olho para anunciar para vocês no Instagram. É notável o aumento dos valores. Então, não dá para dizer que todas as pessoas que retornaram foi porque não se planejaram, porque não trouxeram dinheiro, não pesquisaram. Não dá para dizer mesmo. Seria injusto com quem veio, gastou uma grana, pode ter feito tudo certinho e, no final das contas, não rolou. A experiência que eu tenho com a cidade que eu moro, com as oportunidades e pessoas que eu encontrei no meio do caminho, elas são completamente diferentes de muitas pessoas que, inclusive, vieram com o mesmo propósito que o meu, que foi de estudar. Para uns, bate a saudade da família. Para outros, as crianças não se adaptam. E há ainda adultos que falam, esse lugar não é para mim. Isso super pode acontecer. Então, esse vídeo, como eu sempre falo por aqui, ele não é de maneira alguma para te desanimar. Eu estou em Portugal com a minha família. Eu amo o país que nos acolheu muito bem. Eu sou muito grata por estar aqui. Faria tudo de novo. E eu vou te dizer, por aqui, eu encontrei tudo que eu realmente procurava para a gente. Eu me sinto segura. A gente passeia qualquer hora do dia, sem medo de acontecer qualquer coisa. As cidades, elas promovem muitos eventos gratuitos de excelente qualidade. Então, é muito gostoso ter essa sensação de comunidade, sabe? Eu, meu marido, minha filha, nós nos sentimos muito inseridos no lugar onde vivemos. Para nós, a adaptação foi realmente muito tranquila. Então, se você quer saber a minha opinião, vale muito a pena experimentar Portugal, dependendo do que você procura. Como eu falei, procura ficar rico, mandar dinheiro para o Brasil ganhando euros e mandar dinheiro para lá. Olha, este não é o caminho. Então, primeiro de tudo, pesquise muito. É sim uma mudança de país, um lugar onde a moeda daqui é quase seis vezes mais forte do que a nossa no Brasil. Então, quem vive com o real precisa ir juntar muito dinheiro para conseguir chegar até aqui, né? Pisar no país e começar a sua vida. Só para você entrar no avião, você já está gastando muito. Imagina ir para alugar o imóvel, desembolsar um monte de aluguel antecipado e de calção. Enfim, coloca tudo isso no papel. Eu tenho planilhas e planilhas que eu fiz na época que planejava mudança. E aqui eu já deixo uma super dica. Eu coloquei aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado um link com todos os sites que você vai precisar nessa mudança. Onde tira o visto? Onde pega os antecedentes criminais? O PD4? Onde pode alugar o quarto com desconto do poste de mostrar? Onde encontrar passagens aéreas mais baratas? Onde pedir o NIS? O número de utente? Tudo, tudo, tudo. Tem tudo lá. E se sentir falta aí de alguma coisa, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai incluindo e deixando esse link bem caprichado para você, tá bom? Olha, desde o planejamento até quando você estiver aqui em Portugal, vai precisar ir organizar a sua vida, conta com esse link, tá? Está tudo aqui disponível para você, de graça. Nós fizemos com muito carinho. Pensamos ali em cada detalhe. Eu acredito que ele pode te auxiliar bastante. Então, pega esse link, usa cada etapa da sua conquista, compartilha com os amigos, manda aí nos grupos de pessoas interessadas para vir para Portugal. Eu espero que esse link seja muito útil para você, que você curta bastante, tá? É isso. Por aqui tem assunto bom, assunto nem tão bom, mas eu sigo sendo fiel a você, seguidor do canal, que quer e precisa ter as informações para fazer essa jornada ser mais interessante e com menos obstáculos. Fique sempre atento aí às notificações. Tem muita gente reclamando que o YouTube nem sempre entrega as nossas postagens. Então, de vez em quando, dá uma passadinha aqui para ver se tem algo novo, porque aqui a gente segue trazendo tudo que possa ser válido para você viajante, para você imigrante. Eu sou a Ana Carolina Braga e esse é o canal Posso Te Mostrar. Eu te vejo na próxima. Tchau! 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 Tchau!